Tiago, boa noite. Já são aí cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda não conseguiu vencer, segue na lanterna, e a gente vê que a atuação não melhora como a gente imaginava que fosse ver nesse quinto jogo. Eu queria que você, além de fazer uma avaliação do que você viu, de como você entendeu o jogo hoje, o que vai fazer, o que tem para fazer no time do Grêmio para sair dessa situação? Boa noite, um boa noite especial ao nosso torcedor. Primeiro é aproveitar do momento para passar uma mensagem ao nosso torcedor que tenha calma, que mantenha tranquilidade, esse momento difícil vai passar, nós estamos trabalhando muito para isso, estamos todos envolvidos, os atletas hoje se doaram o máximo, trabalharam muito dentro do campo, mesmo jogando mais de 35 minutos com um jogador a menos no segundo tempo, os atletas guerrearam, se esforçaram e ainda por circunstâncias tivemos um pênalti a favor e acabou escapando no final. O primeiro tempo muito equilibrado, eu vejo que a nossa equipe enquanto estava 11 contra 11 conseguiu ter um domínio maior da região do meio campo, principalmente pela qualidade de aproximação dos meio campistas, o jogo pelas laterais está fluindo, estamos chegando muitas vezes na área adversária, estamos com uma média de entre 16 a 18 finalizações por jogo, hoje mesmo com todo esse tempo com jogador a menos tivemos 16 finalizações, cruzamentos para a área, chances de gol, então é um momento que nós temos que focar em trabalhar e principalmente ter um pouquinho mais de sorte que a bola entrar em alguns momentos, não bater na trava e sair, termos mais frieza na hora de converter as oportunidades que temos, porque o resultado ele é determinante nesse momento, o resultado ele é determinante, eu como treinador tenho que, tenho a consciência disso, o grupo de atletas tem a consciência disso, mas principalmente temos que valorizar que é um processo, é uma equipe que está se reencontrando a cada dia e mais uma vez pedir ao nosso torcedor que tenha calma, tenha tranquilidade e vamos seguir em frente trabalhando muito. Tiago, além da atuação, além das más atuações, o que assusta é observar a tabela de classificação e ver mais uma vez o Grêmio como lanterna da competição e passam as rodadas e isso não muda, o que lhe dá tanta tranquilidade, Tiago, de que o Grêmio vai sair dessa situação e você não teme que com o que o Grêmio vem jogando, o campeonato, com esse grupo, o campeonato do Grêmio passe a ser brigar contra o rebaixamento? Olha, Rodrigo, tranquilidade eu não tenho, não estou tranquilo, até porque eu sei da magnitude do Grêmio, sei das dificuldades que estamos atravessando, é um ano também de transição, mesmo a gente estando, tendo um primeiro momento na chegada aqui muito positivo, temos muitos jovens atletas que estão chegando no grupo, estão buscando seu espaço, atletas mais experientes que acabam perdendo um pouco de espaço também depois de muitos anos vitoriosos, então é um momento de transição e tranquilidade que nós não temos, nós estamos muito atentos ainda a isso, sabemos que o Grêmio precisa evoluir em todos os quesitos, eu continuo pensando que a equipe está num processo de melhora, eu prefiro olhar pelo lado meio cheio do copo nesse momento, ressaltar o espírito de luta de todos os atletas, sei da dificuldade de tabela, é muito ruim enxergar o Grêmio, principalmente o nosso torcedor, enxergar o Grêmio embaixo na tabela, mesmo sabendo que o Grêmio tem dois jogos a menos que os seus adversários, isso aí também tem um peso nesse momento, mas vamos sair disso, a gente vai passar por isso, o Grêmio já teve nesse momento em outros anos, já fez dois pontos em cinco jogos infelizmente, depois decolou, foi embora, deu a volta por cima e a gente vai conseguir sair desse momento com certeza. Tiago, defensivamente o time tem apresentado alguma instabilidade, eu vou colocar essa palavra, hoje o Kahneman acabou sendo expulso, mas a origem da expulsão é um lateral que era uma posse do Grêmio, teve também uma falha ali do Chapecó numa saída de bola, enfim, alguns lances chamam a atenção, você consegue detectar o motivo pelo qual... Me escuta, Tiago? Sim, agora eu escuto, Matheus. Perdão, eu perguntava sobre o sistema defensivo, você consegue detectar... Entendi, desculpa, eu perdi o motivo, tu parou ali naquela... É, a pergunta basicamente é, você consegue detectar o motivo dessa instabilidade defensiva tendo nomes tão experientes quanto Kahneman e Jeromel? Olha, a gente entende que o nosso sistema defensivo tem trabalhado de maneira coletiva, firme, forte, os atletas têm levado vantagem na maior parte dos duelos, a gente tem algumas empresas aí que nos prestam serviço também, que trazem para nós dados muito claros em relação à nossa equipe, as avaliações que podem ser feitas e a nossa equipe sofre pouco risco em relação ao adversário, principalmente nos últimos dois jogos. Claro que a circunstância do gol muitas vezes é algo que não se controla, hoje a gente não sofreu gol, quando o Santos sofremos, o Santos finalizou cinco bolas e fez dois gols, então eu tenho que entender o macro, entender o todo, eu penso que a nossa equipe não está se portando tão mal defensivamente, a gente tem boas atuações nesse sentido. O gol foi uma situação, o lance do pênalti foi uma situação muito pontual, como tu mesmo disseste, um arremesso lateral que houve ali um problema de comunicação, uma tomada de decisão equivocada, que gerou a expulsão e que nos tirou daqui a pouco a possibilidade de uma melhor sorte, mesmo tendo um pênalti a favor no final do jogo. Então, o que me preocupa nesse momento é que a gente possa manter, passar tranquilidade ao grupo de atletas, que é um grupo experiente, que tem qualidade, tem potencial, vai crescer durante a competição ainda, para que possamos aí, daqui a pouco, em curto espaço de tempo, sair desse momento e voltar a vencer, que eu sei que é o que mais incomoda a todos e principalmente o nosso torcedor. Tudo bem, Tiago. E a gente olha para esse time do Grêmio, né, e vê peças hoje como o Douglas Costa, que começou, o Ferreira, o Diego Souza, como o Matheus Estou na zaga, a Jeromel e o Kahneman, enfim, jogadores experientes e de qualidade, e você tem explicado os problemas do porquê que as coisas não estão acontecendo e como devem acontecer. mas, na prática, elas não acontecem. Os jogadores estão entendendo o que você pede para eles? Eles estão executando também essas solicitações, Tiago? Bruno, a relação do treinador com os seus atletas é uma... ...disso faz parte do nosso torcedor, um torcedor muito exigente, mas nós estamos trabalhando desde o primeiro dia de maneira muito firme, né, muito dura aqui para que possamos entregar bons resultados. Infelizmente, os resultados não têm vindo, mas o trabalho acontece, né, então a gente está seguro e confiante que podemos sair desse momento, vamos sair desse momento, mas principalmente pelo que a gente vê no dia a dia, por esses caras experientes que tu citaste e também para os jovens que têm potencial para entregar bom futebol como já vem entregando atualmente. Tiago, tu citou anteriormente que às vezes falta um pouco de sorte para o Grêmio, né, em alguns lances. Não é uma coisa que se merece, né, digamos assim, sorte, mas pelo que o Grêmio vem apresentando dentro de campo. Tu acha que o Grêmio está merecendo essa sorte em alguns lances? A questão de merecer sorte não é algo palpável, né, eu falei em sorte porque em outros jogos, em outros momentos, até mesmo conosco aqui no Grêmio anteriormente, a gente teve jogos que as coisas conspiraram, que a bola desviou e entrou ao nosso favor, né, que a bola desviou e bateu na nossa trave e saiu, não entrou. Então, o futebol, ele é um jogo que nós tentamos sempre diminuir a margem de erro, diminuir os problemas, mas tem um componente que ele é incontrolável, que faz parte dos atletas dentro do campo, às vezes uma bola que cai um metro para a direita, um metro para a esquerda, que não se tem o controle exato do que pode acontecer, mas estamos trabalhando muito para isso. Tivemos a bola do jogo hoje, né, com o pênalti, então acaba acontecendo um pouquinho de má sorte, sim, em alguns momentos. Outras finalizações que tivemos, que bola na trave do Ferreira, cabeçada do Diego, chute de entrada da Dária, que poderíamos ter tido um pouquinho de melhor aproveitamento. Então, circunstâncias que estamos criando chances, como foi no jogo contra o Santos, e que eu tenho plena convicção que vamos, que em algum momento ela vai entrar e as coisas vão voltar para o seu rumo natural. Chago, cortou um pouquinho da... Não estou te ouvindo nada, Bruno, está tudo... Agora sim, não? Não te ouço. Nada? Agora ouve, não, Thiago. Oi. Agora ok? Oi, te ouço cortando. Bom, Thiago, na tua primeira resposta, tu pediu paciência, tranquilidade aos torcedores. Eu queria saber, nesse momento, com o jogo já quarta-feira, e depois no outro final de semana, e depois no outro, muito pouco tempo para treinar. Qual é a palavra de ordem? Qual é a coisa que mais se trabalha com o time nesse cenário que vocês estão vivendo agora? de, por vezes, até apresentar melhor em algum momento do jogo, mas não conseguir vencer. E me permite uma segunda? Eu queria que tu falasse sobre Bruno Cortez, Léo Chu e Guia Azevedo, que em mais um jogo eles não ficaram ali no banco. O motivo pelo qual e os planos que vocês têm para eles? A mobilização principal nesse momento é que a gente consiga manter o foco no nosso trabalho. A gente tem apresentado sempre para os atletas todos os fatores positivos também do que acontece dentro do campo, e também as dificuldades que temos no dia a dia através das imagens, dos vídeos, das conversas. Temos um grupo, na grande maioria, maduro, que sabe entender, sabe absorver a crítica. Então, esse momento é de blindar. Os atletas estão blindados nesse momento, sabem da responsabilidade que temos em defender uma camisa tão pesada como a camisa do Grêmio, que precisamos, sim, vencer para entregar uma resposta ao nosso torcedor, a nós mesmos, mas também temos consciência que estamos lutando, estamos trabalhando num caminho correto para que possamos ter esses resultados o mais rápido possível. Sobre esses atletas que tu citou, são atletas que estão totalmente integrados ao nosso trabalho, mas naturalmente, quando tu faz uma opção por outros atletas com outras características, você acaba tendo que eleger naquele momento. Então, as circunstâncias nesses dois jogos foram que a gente acabei escolhendo jogadores como características diferentes, jogadores também atacantes, meias, outros laterais. Então, não tem nada em particular pela ausência deles e provavelmente, em curto prazo, estarão novamente figurando na lista de relacionados. Tiago, boa noite. Na derrota para o Atlético Paranaense, você falou que o time busca a manutenção da identidade com algumas modificações, fazer o casamento com os novos jogadores. Essa busca da identidade, como é que você vê nesse processo com a pressão da busca para o resultado? Essa é uma pergunta, e só mais uma, por favor, a situação do volante Tiago Santos, se já tem alguma resposta dele. Obrigado. Sobre o Tiago, nós não temos ainda nenhuma resposta a respeito da condição dele. Sentiu uma dor na coxa, vai ser melhor avaliado a partir de amanhã. Sobre essa questão, naquele momento contra o Atlético Paranaense, ainda muito recente, da vinda do Covid-19, da recuperação dos atletas, e sim a busca por uma equipe que conseguisse entregar boa performance, que conseguisse ser competitiva sem a bola, que tivesse volume de jogo e também um volume de finalizações e cruzamentos para a área, coisa que a gente tem atingido. Não temos conseguido a eficiência necessária para formalizar isso em gols e realmente vencer. Então, a identidade continua sendo buscada todo jogo, são muitos jogos, quarta e domingo, a cada dois, três jogos nós estamos atuando. Isso gera um desgaste físico, desgaste da rotina das lesões, próprios jogadores que a gente acaba perdendo para a seleção em algum momento, como vai perder ainda o Breno e o próprio Matheus. Então, naturalmente, os atletas vão tendo oportunidades, o elenco vai sendo rodado, todo mundo acaba jogando, mas nós temos que ter uma ideia central. Então, aí estamos sim, buscando a manutenção de uma ideia central e em cima dessa ideia central, que quem entrar depois possa dar sequência dentro da sua característica específica. Boa noite, Thiago. Thiago, depois do jogo contra o Brasiliense, o jogo de volta, quando foi perguntado sobre Thiago Santos e Lucas Silva poderem jogarem juntos, você respondeu que sim, porque eles têm características complementares. se eles têm características complementares, por que o Lucas Silva sempre é escolhido para substituir o Thiago Santos? e aí e aí Alô, desculpa pelos problemas técnicos. Retornando à resposta para o Eduardo, como eu mencionei antes, naquele jogo especificamente com a presença do Thiago Santos e do Lucas Silva, jogadores que se complementam especificamente para algumas situações, principalmente quando tu quer ter um jogo onde tu libere mais teus laterais para atacarem ao mesmo tempo, jogadores que têm uma característica mais de jogarem por trás da linha da bola, como jogadores de primeiro passe e organização, de contenção. E nesse momento, a gente tem optado por um jogador só nessa posição, com jogadores que tenham mais saída, mais qualidade de passe, que tenham mais passe vertical, mais chegada. Lembrando também que o Lucas, no início da sua carreira, ele jogou muito com o Cruzeiro, principalmente sendo esse segundo volante, esse cara de chegada, de saída. E também é uma disputa cotidiana entre as posições, verificando quais são os jogadores que melhor se encaixam, quais melhor dão liga. Então, para alguns momentos, pode ser que se complementem, para outros, não. Então, de maneira geral, eu estou muito satisfeito com o rendimento de todo o grupo em termos de trabalho e dedicação. agora, o nosso desafio é, sim, dar a sequência, encaixar, valorizar também a partida que fez o Bopsinho hoje muito bem novamente, sabe, o próprio Matheus, outros jogadores que podem entrar ali e dar sequência, e que vão ter oportunidade. É questão, realmente, de rotina de trabalho e rotina de jogos, e a confiança que vamos melhorar aí a cada jogo. Tiago, boa noite. Eu entendo que, nesse momento, ainda esteja, em algum momento, tentando achar algum meio campo, alguma coisa do tipo, porque alguns jogadores estão voltando de Covid e tudo mais. Mas, talvez, numa ideia de jogo, o Grêmio hoje não tem o centralizador, que seria o Jean-Pierre. Não seria o caso, de repente, de tentar isso, fazer um meio campo um pouco mais quadradinho, aquele meio campo mais tradicional. Eu entendo que, hoje, o Grêmio tem dois jogadores que fazem essa função e também fazem a marcação, que são o Bobson e o Matheus Henrique. Não seria o caso de tentar isso, de repente, para ver se o Grêmio tem uma fluidez maior no meio campo e consiga fazer seus gols? Olha, Gabriel, a gente teve um volume de jogo pelo meio campo bem satisfatório. O número de passes trocados entre os nossos meio campistas é muito alto. E aí, nós temos que pensar em características complementares, uma vez mais, falando sobre esse tema, principalmente porque temos um jogador de referência, um nove, e temos jogadores de característica de ataque e de muita velocidade de enfrentamento de um contra um. Então, tu tem que tentar ter jogadores que deem suporte para esses atacantes estarem em campo e também ter condição de que esses jogadores possam arriscar num contra um, possam ser, apostar no desequilíbrio individual, possam ter presença de área. Então, nessa condição de jogadores de velocidade pelas laterais, eu imagino que, nesse momento, se encaixem melhor jogadores que vêm de trás, que pisam na área, que conseguem serem capazes de construir e também serem agressivos na fase defensiva. Obrigado, boa noite a todos. Diego, boa noite. Primeiro lugar, seja bem-vindo, primeira vez que a gente conversa numa entrevista coletiva, mas a gente já tem que te dar as boas-vindas perguntando como é que o Departamento de Futebol do Grêmio analisa esse momento de cinco jogos sem vitória, lanterna, no Campeonato Brasileiro, de que forma trabalhar, de que forma agir o Departamento de Futebol do Grêmio nesse momento para sair dessa situação em que o Grêmio se encontra? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os nossos torcedores. Bom, não existe outro jeito de trabalhar se não manter o equilíbrio, manter o foco e realmente o esforço na mais alta intensidade para que a gente possa atingir os resultados que a gente tanto precisa. Quando a gente fala de trabalho, aqui é importante dizer e frisar que o trabalho interno ele vem sendo muito bem feito. O nosso torcedor muitas vezes e até a imprensa por não ter possibilidade nesse momento de acompanhar o dia a dia pode se questionar o porquê dos resultados não estarem acontecendo agora. E o futebol muitas vezes ele nos traz isso, mas eu posso te garantir que o trabalho está sendo muito bem feito. Nós temos um grupo de atletas muito comprometidos e de muita qualidade e temos uma comissão técnica muito qualificada e muito comprometida com o clube. E o clube estando organizado como está é questão de tempo para que os resultados comecem a aparecer. Isso eu posso te garantir. Boa noite, Diego. Quais são os pontos do trabalho do Thiago Nunes que você destaca como pontos fortes que lhe fazem ter tanta convicção de que o Grêmio vai sair dessa situação na tabela? Bom, o Thiago já mostrou a capacidade e a qualidade que ele tem e a comissão técnica inteira tanto dele ele como treinador como comandante dessa comissão técnica como também a comissão técnica fixa do clube. Eu tenho certeza de que tem muita qualidade acompanha muitos anos o trabalho de comissão técnica e sei do que estou falando do nível de trabalho que a gente tem interno. Tenho certeza dessa boa relação que existe e do comando e do respeito que os atletas têm com o comando do Thiago e tem uma coisa que é muito importante. Por mais que você faça um trabalho qualificado se os seus atletas não comprarem a ideia as coisas não andam e nós estamos todos na mesma página todos os atletas realmente estão comprando a ideia do treinador estão buscando fazer as coisas nos treinamentos e dentro de campo os resultados nesse momento eles não aconteceram tudo que a gente fala aqui vai parecer desculpa e eu não estou aqui para ficar dando desculpa a primeira coisa que a gente tem que falar para o torcedor é que o Grêmio não está no lugar da tabela onde ele deveria estar então as coisas não estão bem em termos de resultado agora todo o resto e todo o trabalho nos traz uma confiança e um equilíbrio para analisar a situação e saber que daqui a pouco os resultados vão começar a acontecer a confiança vai ficar em alta e nós vamos começar a subir aos poucos na tabela Serra prazer falar com você pela primeira vez você fala que daqui a pouco os resultados eles vão começar a aparecer mas o Campeonato Brasileiro está passando e a pergunta que eu faço é quando é daqui a pouco qual é o prazo qual é o limite que a direção gremista impõe para que os resultados comecem de fato a aparecer e o clube saia dessa situação incômoda que é a parte de baixo da tabela de classificação você pode especificar um prazo para essa recuperação Matheus boa noite a gente na verdade já teria que ter tido resultado nas primeiras rodadas isso é óbvio a gente sabe disso e dentro do futebol todos nós estamos acostumados a trabalhar com pressão e o jeito que a gente consegue manter a qualidade do trabalho e o foco e o equilíbrio num ambiente pressionado é o que muitas vezes difere um profissional do outro e eu tenho certeza que nós aqui dentro com a experiência que a gente tem e sempre um grupo já muito vivido muito calejado de muitas conquistas e também claro passando por momentos de dificuldade porque você pode ter certeza no futebol não tem ninguém que passe ileso a carreira inteira sem ter um momento de dificuldade saber lidar com esses momentos é uma coisa muito difícil então eu não posso vir aqui para você e falar não nosso limite é o jogo que vem a gente tem que ganhar o próximo jogo a gente sempre tem que ganhar o próximo jogo estamos em débito isso é bom que fique muito claro e aqui não tem desculpa nenhuma já tínhamos que ter vencido no campeonato pela qualidade do trabalho pela organização do clube pela qualidade do elenco pelo comprometimento que todos tem aqui e é isso que a gente enxerga que com o trabalho as coisas vão acontecer um jogo ela não acontece outro jogo não acontece mas elas vão acontecer e a gente tem que continuar firme corrigindo claro os pontos que tem que ser corrigidos e aqui existe uma construção de um trabalho que é um trabalho novo é um trabalho com uma nova comissão técnica que está há dois meses no clube e nós temos que gerar uma estabilidade para elenco e comissão nesse momento para que a gente possa atingir os resultados que a gente precisa tudo bem Sérgio boa noite pois é e até agora são dois pontos em 15 disputados e o último lugar na tabela o torcedor está pressionando bastante o trabalho do técnico Thiago Nunes a permanência dele passa por um resultado positivo em Caxias quarta-feira contra o Juventude? eu não vou nem desculpa Bruno boa noite tudo bem eu não vou nem abordar esse tema porque é um tema que não passa hoje pelas discussões que a gente tem que a gente tem discutido hoje é realmente em relação à evolução que a gente vem tendo e precisa continuar tendo no trabalho sobre esse vamos dizer esse recomeço depois daquele episódio de vários atletas com coronavírus que eu não quero mais também falar porque senão vira uma desculpa eterna e daqui a pouco o nosso torcedor está falando poxa mas já faz tempo que isso aconteceu é verdade mas a partir dali quando nossos atletas voltaram o Thiago tem esse grupo inteiro à disposição para trabalhar e a gente vai vendo uma evolução uma melhora e fatalmente esses pontos essas vitórias que já poderiam ter acontecido especialmente nos últimos dois jogos eles vão acontecer e a gente consegue tirar um pouco da pressão do grupo a confiança retoma e os resultados vão vir acontecendo com mais naturalidade depois Diego no início da temporada o Grêmio teve um discurso muito forte em buscar o título do campeonato brasileiro e colocando ele como prioridade até na frente das copas como a Sul-Americana e também a Copa do Brasil devido a esses resultados ruins que o Grêmio vem tendo no brasileiro já muitos pontos já de distância dos líderes o Grêmio daqui a pouco pode a partir do mês que vem quando tem as disputas de oitavas de final digamos mudar o seu foco deixar as copas com prioridade Wesley boa noite isso nem passa na nossa cabeça hoje eu te garanto nós temos o início de competição começamos mal a competição a pontuação não é boa hoje mas cada partida que você ganha são três pontos que você sobe na tabela e se você analisar com duas três vitórias você já está lá no meio da tabela encostado num grupo mais à frente e começa de novo a entrar no outro campeonato então está muito cedo ainda para a gente ter esse tipo de avaliação acho que o Grêmio tem que entrar em todos os campeonatos pensando em vencer os campeonatos nas conquistas que pode ter a gente tem grupo e tem estrutura e comissão técnica para isso então nós vamos continuar trabalhando Oi Diego satisfação falar contigo pela primeira vez vou aproveitar e vou fazer algumas consultas que te cabem diretamente como é que está a conversa do Red Bull Bragantino pelo Guia Azevedo a consulta do Braga pelo Rodrigues em que pé está e qual é a outra situação o Léo Chu recebeu alguma proposta para deixar o Grêmio obrigado Oi Jeremias boa noite tudo bem olha esse é um ponto que realmente eu não trato publicamente questões internas de negociações que a gente tem eu procuro falar quando você tem fatos situações concluídas e concretas porque muitas vezes atrapalha o andamento de qualquer natureza eu não estou nem dizendo que tem ou que não tem negociação nesses casos que você citou eu estou dizendo que muitas vezes um clube procura um atleta e seu agente ou um outro clube para fazer uma proposta enfim ou você vai fazer uma venda e qualquer tipo de coisa que a gente externe antes acaba atrapalhando essas negociações então é uma coisa que eu mantenho uma linha que eu mantenho sempre no meu trabalho na minha comunicação de não falar sobre essas especulações e espero que você compreenda para aqui querer me omitir mas é uma linha de trabalho que eu tenho e eu prefiro falar quando as coisas são realmente concretas Boa noite Diego Diego o Grêmio como tu falou é um clube totalmente estruturado um clube que tem um elenco dos melhores do país tem um trabalho muito bem feito mas os resultados não estão aparecendo e vem se repetindo e se repetindo e a coisa não está andando a gente está vendo o campeonato brasileiro passando e as coisas não estão acontecendo qual é a avaliação que tu faz sobre esse momento e qual é que é o limite que o Grêmio tem para ter mudanças mais drásticas porque daqui a pouco já não busca mais esse campeonato o Eduardo boa noite na verdade eu não estou pensando hoje a diretoria não está pensando em nada drástico o que nós estamos pensando na verdade hoje se eu pudesse te dar uma palavra ela é muito trabalho e gerar uma certa estabilidade e equilíbrio porque a gente sabe que tem qualidade no nosso trabalho interno e no grupo dos jogadores para que a gente possa aos pouquinhos ir saindo dessa situação que ela é muito incômoda todas as perguntas hoje elas vão ser obviamente voltadas para isso porque é o lugar que o Grêmio não deveria estar infelizmente o campeonato começou assim a gente tem que encarar que o campeonato se iniciou assim os três primeiros resultados foram principalmente esses primeiros três negativos com três derrotas e a partir daí a gente precisa começar a construir uma nova história no campeonato se a cada jogo a gente ficar olhando para trás o que passou olhando no retrovisor ou querendo olhar rápido na tabela a gente vai acabar gerando um clima que não vai ser benéfico para o que a gente precisa agora nós precisamos trabalhar muito gerar estabilidade se o nosso grupo não fosse comprometido e eu acho que inclusive na minha opinião você pode ver isso hoje em campo eu falar isso hoje aqui pode parecer estranho e eu posso lógico receber críticas por isso mas vi por exemplo nesses últimos dois jogos uma entrega enorme da equipe acho que nós somos em grande parte desses jogos superiores ao adversário hoje tivemos uma expulsão e eu vi uma coisa muito interessante também que é uma entrega muito grande dentro de campo para superar a questão de estar com um atleta a menos criamos oportunidades mesmo assim é bem verdade que também o adversário criou o campeonato brasileiro hoje você não pode ver só camisa e achar que você vai ter dificuldade só contra times considerados os maiores do país muitos clubes estão organizados todo mundo tem qualidade e todos os jogos vão ser difíceis agora nós temos também muita qualidade aqui internamente e aos poucos o que a gente garante para o nosso torcedor é que os resultados vão aparecer nós vamos sair dessa posição incômoda na tabela e vamos começar a brigar por coisas mais acima onde a gente já deveria estar brigando agora Diego boa noite queria te perguntar acerca da utilização da gurizada dos mais jovens no time do Grêmio quando o Thiago chegou aqui ele disse que os mais novos iriam não jogar não foi específico assim mas ele disse que o Grêmio iria aproveitar bastante eles e que os reforços normalmente estão em casa eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre a utilização por enquanto de Darlan Jean-Pierre também o Fernando Henrique e outros jogadores de meio campo que não vem sendo utilizados e até o Leo Chu que não foi nem convocado para a partida de hoje Gabriel boa noite acho interessante a tua pergunta é um tema recorrente que eu tenho ouvido desde que cheguei aqui nesse pouco tempo que eu estou aqui e você citou alguns atletas que nesses últimos jogos não atuaram ou atuaram menos em contrapartida eu tenho visto primeiro um grupo recheado com muitos jogadores jovens e que tem uma mescla com jogadores experientes também de muita qualidade de muita vivência e acho que essa junção ela forma na verdade o grupo do Grêmio a gente tem visto tanto falar os jovens ou os mais experientes nós temos aqui dentro um grupo nós temos um grupo de trabalho temos um clube inteiro voltado para remando na mesma direção temos um grupo de atletas que é claro dentro desse grupo tem jovens e tem experientes como tem que ser só essa mescla vai dar um equilíbrio de trabalho para que a gente possa ter uma equipe de qualidade dentro de campo entre atletas formados no clube ou advindos da transição o jogo passado nós iniciamos com cinco atletas praticamente meio time oriundo das categorias de base ou da transição esse jogo também utilizamos quatro jogadores se não me engano de entrada e mais alguns jogadores também vindos da transição principalmente no segundo tempo então eu estou vendo essa mescla claro que tem uma ansiedade por saber que o clube vem trabalhando com bons jogadores com jovens talentosos que esses jogadores aos pouquinhos vão tendo oportunidade e às vezes gera uma ansiedade para a gente ver esses atletas em campo agora eu te digo com certeza disso do tempo que eu tenho no futebol que você não tem como lançar todos os atletas ao mesmo tempo e aproveitar todos os atletas com uma característica só ao mesmo tempo essa mescla é o que vai dar a liga e é o que vai fazer o trabalho dar certo e eu vejo que o Thiago tem utilizado sim esses jovens às vezes não entendo muito por que essa polêmica como eu te falei esses últimos dois jogos metade do time eram jogadores muito jovens e a gente tem um grupo recheado de atletas muito jovens então aos pouquinhos cada jogador vai tendo a sua oportunidade no seu tempo e temos gente experiente dentro da casa para analisar o momento de utilizar cada um agradeço pela conversa e boa noite a todos a gente tem um a gente tem um a gente tem um